A protesta com a Associação de Defesa Consumidor tem uma preocupação transversal de acompanhar as preocupações dos consumidores e nestas questões nada como está na linha da frente quem pode decidir o dia-a-dia dos consumidores, que são os parlamentares. Portanto, o diálogo constante que nós queremos está refletido nesta frente e neste primeiro café da manhã para trocarmos impressões dos assuntos que vão guiar a nossa ação nos próximos tempos. Pretendemos acelerar uma resolução por parte dos consumidores, dialogando de facto com questões técnicas e políticas de primeiro nível. A defesa consumidora é algo que mexe com todos os brasileiros e isso é uma preocupação desta frente de melhorar a qualidade de vida dos consumidores brasileiros. Bom, hoje nós criamos com muito orgulho a Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor junto com a protesta e me dá muita honra presidir esta frente parlamentar com mais de 200 deputados, com 21 senadores. Esta frente está dirigida aos direitos do cidadão, que é o direito consumirista. E eu tenho certeza absoluta que essa parceria com a protesta vai fazer com que essa frente tenha eficácia no Congresso Nacional e defenda literalmente os direitos dos consumidores. Hoje é um dia muito importante para o meu mandato, que estou aqui ao lado de grandes deputados para a instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor ao lado do protesta, que é uma entidade de extrema importância. Conto com a colaboração de todos os meus eleitores, todos os amigos, para dar sugestões. Nós vamos fazer um trabalho muito importante no Congresso Nacional, Câmara e Senado juntos, para fazer uma consolidação das leis e fiscalizar o direito do consumidor. Bom, estou participando como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal aqui do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor. Eu apoio integralmente essa ideia, vou fazer parte nesse momento e, posterior também, assim que deixar a presidência da Comissão, estarei junto com vocês trabalhando em nome dos consumidores brasileiros. Nós identificamos que no Congresso Nacional há mais de 200 frentes parlamentares sobre os mais variados temas. Dessas 200 frentes, cerca de 14 tangenciam os temas consumiristas e apenas uma se declara de defesa do consumidor em temas muito específicos. Então, entendemos que já era a hora de criar uma frente única de defesa do consumidor e mista, envolvendo a Câmara e o Senado. E puxamos esse movimento e, com a proposição do deputado Irasso Guzmán, ela foi criada muito forte no dia 15 de março, que é o Dia do Consumidor. Hoje, o primeiro café e o primeiro passo na construção de um grupo de pressão de consumidores dentro do Congresso Nacional. Ou seja, cidadão é consumidor. E esses direitos têm que ser defendidos no poder de proposição e de fiscalização do Congresso. Esse é o caminho da frente. E aí